Pessoal do canal, ó, esse aí é o caruá, meu pai tá tirando aí pra vocês, muito usado aqui antigamente pra amarrar qualquer coisa, a gente usava esse caruá. Então, caruá é essa planta aí, pessoal, meu pai vai mostrar aí, tá vendo? Essa aí, ó, muito usada aqui na nossa região, o caruá. Deixa no comentário aí se vocês conhecem, está ajudando o nosso canal também, então a gente extrai a corda desse caruá, pessoal. Então corta um pouquinho aí, meu pai vai mostrando aí pra vocês, ó, vai acompanhando aí no canal aí, ó, dá um cortezinho bem por cima, porque aí é uma capa e essa corda fica aí dentro, olha pra você ver aí. Meu pai já é muito experimente nessa parte, eu sou um poiqueira pra isso. Ó, a corda já tá se revelando aí, tá vendo, ó? Ó, deixa no comentário aí se vocês conhecem essa planta aí. Ah, ó, e a experiência, tá vendo? Ó, pessoal, tá vendo como é que essas plantas aqui no sertão aguentam? Porque tem muita água, ela acumula água, ó. Então, essa aí é a corda de caruá. Aguenta aí amarrar um nelore, aquele nelore brabo, aqueles boi brabo aí, aguenta, viu? Ó, pra finalizar, tá vendo? Esse aí é meu pai aqui direto no sítio. Ó, e a corda aí. Muito bom, né? Essa aí é a famosa corda de caruá. Deixa no comentário aí pra ver se vocês conhecem, tá vendo? Olha como é que é forte. Bom, né? Tchau. Obrigado.